Não tô mexendo Eu tô com a cadeira Mas eu tô do que você, né? Olá, loucuritos! Olá, loucuritos! Na loucura de hoje Eu tô aqui com a minha irmã Milena Olá, loucuritos! E hoje a gente vai fazer o desafio Abendo LOL Pop Sem uma mão E ela tá aqui pra ajudar Então, se você gosta de tipo de vídeo De vídeo, tipo de loucura Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhuma de novo Então, bora lá! Oi! Então, ela vai começar colocando a fita na minha mão Primeiro zíper Gosto do zíper Aqui Eu espero muito que seja rara Meu pai Não vira Pronto Consegui! A dica Um músculo mais um negócio de... Malhar De malhar E é um... Malharção Não! Tá escrito aqui, olha, em inglês Por pinga Ai, bom Se foi Não sei o que quer dizer É pão, briga Nossa, outro zíper? É, pra criança não é briga Não é raro Mas é rosa Ah, tá sobe no teste do meu tempo Não dá pra parar de rir Adesivos do que ela pode fazer Ela pode Chorar Cuspir Trocar de cor E sair água pelo ouvido Calma aí Aqui Último zíper E tem um outro Que é o elemento Que é a surpresa É o elemento Surpresa Tá vendo que fez a mão Eu falei, mas é que você não sabia Tá vendo que você não sabia Lá tá Não ficou Certinho Com o dente foi certinho A tatuagem Flores com bola Aqui Tatuagem é um adesivo É tatuagem No plástico Eu tava escrito tatu Aqui Chegou a hora do confete Que legal Uma surpresa A casa é um Estrada Fizou mais regras Então Vamos lá Aqui Vou fazer com as duas E lá Você faz desafio É gente Não Não dá pra fazer esse desafio Tá A gente Já vou explicando pra vocês Que não dá Eu vou ler as expressões Não Todo mundo sabe como que se abre uma louca Eu não Esse aqui é o sapato É como que o sapato Fica pequeno Só tem um É um sapato Só tem um Eita Então deve ser chupetinho Será que é chupetinho? E vier com chupeta Você que tem Loh Gente Aqui Um negocinho pra puxar Pra sair confete Mas não acabou Esse daqui Esse é o sapato É Esse é o sapato Essa daqui é a minha primeira Loh Então Alguma coisa Sapato Uma madeira Esse é o controle De qualidade É uma madeira Uma linha Eu acho que essa é a roupa Não sei Não Acho que eu não tô nem com ela Não sei Alguma coisa de novo Vamos conferir Já foi tudo Agora Vamos Um Dois Três Foi mal Não deu certo Confete Gente, papel É Então Esse aqui É Regra Peraí E a Loh Não, não Deixa Não, peraí Eu tenho que fazer uma coisa A guia do colecionador Essa aqui é a minha Loh Pop Da série Três Vamos abrir Vamos abrir aqui Precisa de uma tesoura Primeiro saquinho A roupinha Penteando Ê Olha gente Que linda Essa roupinha Aqui Nossa Que bonitinha Nossa Vem tá com maniquil Nossa Ela tá pedindo assim Parece que é o maior Ué E a boneca Tá Aqui Tem Ah Então Ela não sabe o que é a Loh Acho que nunca Viu isso na vida dela Os sapatinhos Vou botar aqui Agora a mamadeira Isso não dá pra botar no bonequinho Não tem cabelo Ai que linda Olha aqui Foi tudo Porque é maior do que ela Não Eu acho que isso aqui é a chupetinha Gente Tem certeza Eu acho que não Ela não vem Vai ser a minha menstruação Uh chupeta Sério Sério Ué Gente Vem com negocinho Por isso que eu falei Que não era chupeta Aqui gente A chupetinha E a outra Ah desculpa Grande com medo Fala logo Nossa Que suja Olha gente Tem nada a ver com a roupa dela É a deveria Tudo bem Vamos vestir Ah A criança gostou do brinquedo Só disse que ela gostou Aqui gente A minha LOL É essa daqui Daqui é do colecionador E ela tá no Atlética Club Pela dica Ela Difícil vestir Não Tapatinha Agora A chupetinha A chupetinha Aqui gente Agora vamos ver Eu tô tremendo Vamos ver o que que ela faz Já peguei a água E agora vamos ver O que que ela faz Não muda de cor Não muda de cor Sai água pelo ouvido Calma aí Que legal Então pessoal Antes eu tentei com água E agora eu vou tentar com água com gelo Pra ver se faz alguma coisa Pra ver se faz alguma coisa Vou colocar isso aqui também Não De dizer Mas o nome dela é Tautidão Aqui ó Calma aí Tautidão Tautidão E não deu pra mim fazer o desafio Abrindo logo Só com uma mão Porque a minha primeira loja Eu tava muito ansiosa pra abrir Eu até usei Isso não Isso é contra as regras Mas enfim Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Gostados Quem fala isso Eu gostei Espero que vocês tenham gostado E já deixaram o seu like Já se inscreveram Compartilhar Ativaram os sininhos Então tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau